Salve, salve, nação, viajeiros! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco. O Livre Partida é um canal especializado em dar dicas e informações sobre o universo de viagens. Então, se você gosta de viajar e ainda não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição, ativa o sininho, porque toda semana tem muita informação bacana pra você aqui. Tem muito conteúdo legal aqui no canal, muito vlog de viagem, muito vídeo de dica, então dá uma explorada aí que com certeza você vai achar muito conteúdo pra te ajudar a fazer viagens, sejam elas longas como as nossas ou curtas de férias. E se você gosta desse tema, dá um apoio pro nosso canal. Olhando aqui na descrição do vídeo tem os nossos produtos, o nosso livro publicado com mais de 100 histórias, mais de 300 fotos, muito vídeo também ilustrando o livro. Você compra exclusivamente por esse link e também o nosso curso que ensina a fazer grandes viagens pelo mundo pra você que deseja fazer uma viagem mais longa, uma viagem aí como a gente fez, né? Pra quem não sabe, a gente já fez uma viagem pelo mundo, passou por mais de 60 países. E pra quem conhece aqui o Livre Partida, sabe que a gente gosta muito de comer bem. Tanto que tem um quadro aqui no canal chamado Gastronomia de Camping, onde a gente ensina a fazer comidas bem gostosas com equipamentos simples de camping. Se você é campista, vai adorar essa lista também. Mas não foi só de comida de camping que a gente sobreviveu ao longo desses anos todos na estrada, né? Teve muita comida de rua, teve muita comida típica que a gente experimentou também. E nem sempre a comida é gostosa não, vou te dizer. De vez em quando a gente passa uns maus bocados e o vídeo de hoje é justamente pra mostrar as experiências gastronômicas mais bizarras, os piores momentos de comida da nossa viagem. De comidas que a gente provou e aquelas que a gente não teve coragem de experimentar. E a primeira comida que a gente achou bem bizarra e a gente não teve coragem de experimentar, até porque a gente não come carne, mas que foi bem estranho, foi ali no Equador, o famoso kui. Kui é o porquinho da Índia, que por lá é uma comida bem normal. Eles comem porquinho da Índia o tempo todo. E se você passa, em todos os lugares tem plaquinha de kui, vende-se kui e fica aqueles porquinhos da Índia pendurados. É terrível. Não sei se você já provou, a gente com certeza não teve coragem de experimentar isso daí. Conta nos comentários se você teria coragem de comer porquinho da Índia. Um outro prato bem bizarro, né, que a gente também não teve coragem de provar, né, também porque é um prato de carne, foi lá no Irã. Eles têm uns ensopados bem típicos, que são feitos com perna e cabeça de carneiro. E todas as lojinhas, assim, né, os restaurantezinhos de comida de rua que a gente passava, tinha aqueles caldeirões enormes com aquelas cabeças de carneiro fervendo, muito, muito nojento. É, assim, uma iguaria pra eles, né, um prato bastante popular e que certamente embrulhou o nosso estômago. E uma outra coisa que a gente experimentou, né, dessa vez a gente realmente provou, é um refrigerante bem típico lá da Lituânia, na Europa, que é chamado de kvass, ou kvass, não sei exatamente a pronúncia, mas é um refrigerante feito de pão. É, um refrigerante feito de pão. Imagina só que delícia. Ele tem meio que um gosto de biotônico, fontoura, assim, uma coisa bem ruim. E a gente comprou porque o Plácido gostava de experimentar, né, os refrigerantes típicos de cada lugar. E esse daí certamente foi um dos piores, junto com o do Peru, que é o Inca Cola, que é até famoso, né, mas que também é terrível. Meu Deus do céu, aquilo lá é uma água amarela doce pra caramba. Nossa, também não recomendo o Inca Cola. E, né, pulando do Peru pra Bolívia, né, que é um país vizinho na Bolívia, muitas comidas foram bem estranhas. E, pra ser bem sincero, lá na Bolívia a gente não teve coragem de provar nenhuma comida. A gente cozinhou o tempo todo, porque era bem nojento, assim, de ver a forma como as comidas eram conservadas. Por ali, geladeira é um item de luxo. Então, você vai no supermercado e o mercado não tem geladeira. E eles vendem tudo sem refrigeração. Então, a seção de iogurte, manteiga, tudo que deveria estar dentro da geladeira, fica na prateleira normal. Inclusive as carnes. Então, se você vai, lá tem muita feira, assim, né, mercado, tipo mercado municipal, a gente passou por muitos e as carnes todas sem refrigeração. A cor daquilo, nossa, não dá nem pra descrever. Era uma coisa bem nojenta, cheia de mosca pousando em cima. Então, realmente, a higiene e a falta de conservação ali dos produtos na Bolívia fizeram com que a gente não tivesse coragem de experimentar nada por ali. Simplesmente a gente só cozinhou e comeu a nossa própria comida mesmo. E uma outra coisa bem nojenta que a gente via eles comendo o tempo inteiro lá na Bolívia e que a gente também não teve coragem de provar, foram as folhas de coca, né? Eles fazem uma maçaroca daquilo e deixa dentro da boca. Fica uma bola de folha dentro da boca, uma coisa preta, que fica o dia inteiro ali sendo mastigado e soltando um caldo preto. A boca vai ficando preta. É bem nojento. Isso também foi uma coisa bastante bizarra que a gente viu. Um prato que a gente teve o dissabor de provar, né? Foi quando a gente esteve na China. É um famoso ramen, né? Que até aí não tem nada demais, porque é tipo um miojo, né? Uma sopinha com macarrãozinho ali. Ok. O cão. E aí, Mari, como é que tá a gastronomia de camping de hoje? Ah, eu vou lá uma adaptação aqui. O sabor é bem diferente. O cheiro não tá muito bom. Isso aí, galera. Experimentar os pratos típicos, né? Zayão mergulhado no Nuddles. Zayão mergulhado no Nuddles. Mas a gente fez questão de provar num lugar bem popular, assim, né? Bem comida de rua mesmo. E a coisa tinha um cheiro, assim, surreal. Um cheiro de flatulência, sabe? E ainda vinha com um ovo colocado em cima. Foi bem nojento. Foi, assim, aquele prato que você come e fala, bom, se eu não morrer depois dessa, eu não morro mais. Então, estamos vivos pra contar a história. Deu tudo certo, mas não foi gostoso, não. Uma outra coisa que foi bem bizarra de ver, né? Foi na Tailândia. Eles vendem insetos pra comer. Então, você vê ali aranha, escorpião. Você vê um monte de inseto, né? Grilo. Tudo ali feito no espetinho pra vender. Na verdade, esse é um prato mais pra turista, né? Não é tão típico da culinária tailandesa. Mas a gente viu bastante por ali. E, obviamente, a gente não teve coragem de provar. E um outro lugar que a gente viu vendendo inseto também foi aqui na Colômbia. Na Colômbia é bem comum e até considerado ali como um aperitivo, né? Bastante popular, que são as formigas culonas. Que são aquelas formigas que têm a bunda gordinha. Eles comem bastante essa formiga, tipo pipoca, assim. E voltando pra Tailândia, um outro prato terrível que a gente teve o dissabor de provar, né? Na Tailândia, a comida, ela é toda agridoce, né? Sempre tem um sabor ali doce no meio da comida, junto com picante e tudo misturado. A comida não me agradou. Eu passei bastante mal na Tailândia. E chegou um dia que eu falei, nossa, meu estômago não tá mais aguentando essa comida tailandesa. Vou pedir alguma coisa um pouco mais normal. Aí eu olhei no cardápio, a única coisa mais normal que tinha era pizza. Fui direto na pizza. A hora que a pizza chegou, também era agridoce. O molho da pizza era doce, coberto com um queijo bem fajuto. A pizza, a pior pizza que eu já provei na vida. Então, provando aí que dá pra pizza ser uma experiência gastronômica ruim, a Tailândia me entregou a pior pizza da minha vida. E no vizinho ali da Tailândia, Indonésia, o Plácido, teve uma experiência um tanto inusitada, que na verdade acabou não sendo uma experiência ruim. Mas se você parar pra pensar, você acaba não tendo muita coragem de provar, não. Que foi o café de cocô. É, pois é. Lá ele provou o Luak Kofi, um dos cafés mais nobres do mundo, que nada mais é do que o café comido por um bichinho. Aí o bichinho digere esse café e faz cocô. Eles vão lá, coletam o cocô do bichinho, separam o café e fazem o café. E ainda vendem a preço de ouro. Plácido tomou, eu não tive coragem, não. E uma bebida que foi assim, né, uma péssima experiência gastronômica foi aqui no nosso vizinho, o Chile. O famoso mote com o excílio. Por ali você vê, né, no verão, plaquinhas vendendo mote com o excílio em todo lugar. E a gente de tanto ver placa oferecendo essa tal dessa bebida, a gente resolveu parar pra provar. E é uma bebida bem, bem doce, com um pêssego no meio, um damasco, não sei exatamente, e umas bolinhas assim, que eu acho que era milho. E, nossa, foi uma péssima experiência. É muito ruim. E falando em bebida ruim, também ali no Peru, a gente experimentou o suco de ticha morada, que é bem famoso ali, principalmente na região de Cusco, né, é um suco de milho roxo. E pra eles é algo bem típico, mas eu não gostei, não. E chegando aqui ao final da nossa lista, né, uma das coisas que também, pra mim, foi uma péssima experiência foi provar alguns tacos lá no México. Apesar de ser uma comida que eu, particularmente, gosto bastante, quando chegou lá, era tão apimentado, tão apimentado que realmente não deu pra comer, assim. Foi colocar na boca e pegar fogo, comecei a chorar de tanta pimenta. Realmente foi uma experiência bem complicada lá no México. As comidas, elas são bem apimentadas. Então, se você não gosta de pimenta e vai pro México, já se prepara, porque vai ser difícil encontrar comida sem pimenta por ali. E a última, né, das experiências gastronômicas equivocadas aí da nossa viagem foi uma que fez o Plácido ficar bem ruim, quase morreu ali na Índia. Ele resolveu provar uma frutinha diferente que estavam vendendo lá, uma fruta de rama, e o vendedor salpicou essa fruta com nada mais, nada menos, do que água do Rio Ganges. Essa aqui é a fruta de rama. Lembra uma tuna, a tuna lá do Peru? Bem gostosinho. Eles metem um sal com açúcar, assim. E põe no jornal pra você comer. E põe no jornal pra você comer. Claro, é bem corajoso. E o Plácido foi lá e comeu mesmo assim. Resultado, óbvio, no dia seguinte, ele ficou super doente, ficou muito mal, passou dois dias de cama, vomitando, diarreia e tudo mais. Então, realmente, essa fruta foi uma péssima experiência gastronômica e fecha aqui a nossa lista das coisas mais esquisitas que a gente provou ou que a gente viu na nossa viagem, né? Como a gente cozinhava bastante, acabou que em muitos países a gente não teve oportunidade de provar pratos típicos, mas eu quero saber de você se você já teve uma experiência gastronômica ruim em viagem e conta aqui onde foi e qual foi o prato que é pra gente saber e evitar a todo custo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos produtos e bora viajar junto!